O homem de 47 anos foi atropelado por uma circular por volta das 9 horas da noite de sábado, na avenida 19 de dezembro, próximo à avenida Horácio Racanello, em Maringá. Segundo o motorista do coletivo, o homem atravessou a avenida em visível estado de embriaguez e não foi possível evitar o atropelamento. Parece que estava meio chapado já. Aí não teve como evitar, mano. Se o senhor não desvia o ônibus ali, poderia ter acontecido algo pior? Acho que passava até por cima, né? Nenhum dos passageiros do coletivo sofreram ferimentos e o SEAT atendeu Benedito Aparecido da Silva, de 47 anos, e solicitou o apoio do médico no local devido à gravidade em que se encontrava a vítima, que após ser estabilizada, foi levada ao Hospital Universitário de Maringá. Isso, atropelamento do ônibus pedestre ali, um trauma grave, né, de grande importância. A vítima apresentou aí trauma em tórax e crânio, um traumatismo craniano leve. Merece uma atenção especial aí por parte do hospital. Tivemos também acompanhamento médico aí durante o deslocamento até o hospital. Como o suporte do SAMU estava em atendimento já, foi necessária a intervenção do médico particular, que nos apoiou aí durante toda a ocorrência. E aí E aí E aí E aí